Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, é o seguinte, vamos dar continuidade, mais um gameplay aqui então Do jogo God's Trigger, começando aqui Começando não né, continuando a campanha Estamos aqui então lá no capítulo Acho que faz uns 4 dias que eu não jogo, aí eu tô meio esquecido aqui Lá no capítulo 3, a gente passou então Morte do Alto, só que a gente passou Deixa eu ver aqui, é isso mesmo, agora eu lembrei aqui, vendo as imagens ali Agora a gente vai em Mira Certeira Vamos lá então, Mira Certeira Mais um gameplay aqui, o jogo tá difícil pra caramba Acima da média né, não tá tão difícil, mas tá acima da média da dificuldade aí Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dá pra gente organizar aqui Não, eu acho que eu já deixei pronto já no último gameplay, vamos ver aqui o dela Tem essas habilidades aqui que até agora tá um exclamação ali que eu não consegui Eu clico aqui, ele não faz nada, não sei se já está usando Tomei perdido, confesso que eu tô meio perdido aqui Vamos lá então, acho que tá pronto já Vamos ver Será que agora a gente vai ter que jogar com os dois? Tá aparecendo hein Ué, cadê a Mira aqui? Não entendi agora não Parece que eu tô sem a Mira Algo está errado, acho que não tá certo aqui não hein Continuar Ué, não tô entendendo não Ah tá, acho que é parte do jogo aqui Ah, agora apareceu ali a Mira aqui ó Era algum bug então, pelo jeito Beleza, o que será que tem aqui? Não, não tem nada Tá, o que a gente tem que fazer? Atire naquele tanque Qual tanque? Acho que é aqui Vamos lá, então vou trocar Ah, entendi Ela tá dando assistência pra ele ali né Ih, ele vai ver lá O filho da mãe vai ver, quer ver? Espera que ele não veja Agora aqui Bom, se bem que eu acho que Deixa eu ver aqui Aqui não atira Ah, dá pra atirar nele né Vamos ver então Agora ficou mais fácil hein Uh, dá pra atirar aqui também ó Ah, tá Aqui já tem uma arma né Que dá pra gente pegar aqui eu acho Só que se eu pegar essa arma aqui Acho que ele vai vir em cima de mim cara Ah não Não veio Então já facilitou Ah, é uma só? Nossa, eu desperdicei aqui um Beleza Deixa eu ver Ah, essa daqui é melhor hein Deixa eu ver o que tem pra cá Beleza Uxi Vamos lá Putz, voltamos ali do De um lugar não muito Beleza Vamos trocar né Fazer a mesma coisa agora aqui Aqui a gente pode Explodir o barril É, aqui vai ser a mesma coisa Que a gente fez aquela hora Vamos ver aqui Poderia até pegar o Opa Acho que uma só ele já Agora a gente troca aqui né Então aqui que foi o O perigo Vamos ver Deixa eu ver se Tá Opa Errei Aqui não vai Aqui vai ó Deixa eu pegar esse daqui de costa Aqui de costa ele Aí Deixa eu ver pra cá Acho que aqui pega hein Aí Aqui também pega Aqui não pega É, agora a gente vai ter que Hum rapaz Deixa eu ver aqui É, agora a gente vai ter que Se virar aqui hein Será que dá Eu só tenho ali com a doze ali Vamos ver se a gente consegue Pegar ele daqui de trás Vai cair Caiu Gostei dessa arma aqui hein Uma faca ali Tá Aqui é na calma né Vamos na calma Curtindo o game E agora O que devemos fazer aqui Vamos ver Tá Tem que tirar no tanque Agora Vamos lá Deixa eu ver aqui É Esperar ele virar A gente mete bala nele Espera outro se aproximar É Esses dois aqui Não teve como hein Uh rapaz Atirou no segundo Acer do primeiro Ui Nossa Desperdicei um tiro Pena Uh rapaz Agora aqui tá complicado hein Nossa Tanto de Nego Que tem aqui Ah Que marcada hein O louco Vamos ver Vamos ver agora Bom se bem que dá pra Matar ele Aqui né Aquele ali não dá Que ele tá pra trás Ali do Então aqui a gente vai ter que Ele tá virado pra cá Filho da mãe É Confesso que ele é mais rápido Do que eu hein Ó Já se posicionou ali né Já tem que pegar E tem que sair dali Por quê Vamos ver Trocamos Aí Peguei a arma dele ainda Vamos ver agora aqui Bom a gente pode trocar de novo Pera enquanto isso Deixa eu dar uma Escondidinha aqui né Olha Aqui que é o bom Acertar esse daqui Sai daí Loco Aí Beleza Tá saindo melhor Que a encomenda Vamos ver aqui Bom Acho que dá pra gente Continuar agora Opa Tem armas aqui Parada interessante aqui Ah tá Você desbloqueou a vantagem Velocista Ah Vai quebrando tudo Vamos ver aqui agora Agora aqui deve ter algum Devagar porque Ah temos que tirar no tanque de novo né Vamos ver Vamos ver Deixa eu ver se dá pra matar alguns primeiros aqui Opa Tem um aqui Deixa ele sair dali Acho que não vai sair dali não Quanto mais a gente conseguir matar com ela É melhor Burra Aê Bom Bom Acho que agora eles não vão sair dali Da Olha lá Saiu Sabe o que eu falei Opa Lão Ah rapazinho E agora aqui meu Qual que é o caminho mais seguro agora Será que aqui Será que eu consigo atirar daqui até lá Não Deixa eu olhar pra lá Porra Essa eu passei A pura hein Não dá pra trocar Tem que ser muito rápido Pra eu trocar pra ela aqui Olha Olha Tá de costa aqui Mano Que pior Que ele virar Opa Aê Deu boa hein Agora venho aqui Mais um aqui Será que ali que eu tenho que entrar Se bem que tinha uns Tinha uns caboclo Aqui pra cá ainda Aqui ó E agora Será que vamos aqui ou não Se bem que com ela Eu acho que dá pra fazer estrago aqui Vamos ver Aí Aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como que eu chego naquela parte ali? Vamos ver. Acho que pra cá mesmo dá. Aí. Ah. O filho da mãe escondeu. Foram ligeiros, hein? Vamos ver agora aqui. Puts. Deixa eu ver aqui que lugar que voltou agora. Beleza. Vamos voltar aqui. Então tá aqui. Vamos ver. Aqui se eu entrar eles vão me... Me matar então. Será que eu mando fogo aqui? Ah, eles escondem. Então vamos lá. Vamos pegar esse daqui. Vamos explodir primeiro esse daqui que é o mais perigoso. Agora que deu ruim, hein? Agora vou ter que ir com eles. Com ele. Colou, cara. Deu nem tempo de afastar. Cadê onde é que é? Aqui. 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 Vamos ver se que dá pra matar. Acho que é melhor esperar... Ah. Você me viu, safada. Escondem pra trás aqui agora. A hora que ele subir... Vamos ver. A hora que ele subir daí fica mais... Agora ficou mais fácil, hein? Agora ficou mais tranquilo. Vamos ver. Ele também está em estado de alerta ali. A gente pode pegar ele aqui. Beleza. Beleza. Agora aqui vai ser difícil, hein? E aí E aí E aí E aí Deixa eu ver Eu nem lembro o que é esse poder dele aqui Será que é alguma coisa que a gente pode usar aqui? Acho que não, né? Acho que é invisibilidade, será? Até esqueci o que é Vamos lá, acho que E aí E aí É Ah, entendi Entendi o esquema aqui Acho que agora dá pra riscar aqui Vamos lá Agora sim Bagulho agora ficou Beleza Deu trabalho, mas Vamos ver Agora a gente sai pra cá Espero que não tenha Inimigos aqui É no mesmo lugar que eu tava Tá Pegar algumas coisinhas Essa parte a gente tinha feito Já Vamos ver De costa Eu não posso Acho que eu não posso Ficar muito perto Eu acho Se não a explosão Peguei em mim Acho que é isso Opa Opa Aí Agora pegamos Outro aqui também Deixa eu sair daqui Porque vai aqui Opa Aí Aconteceu a mesma coisa Aquela hora Só que aquela hora Eu não tinha matado tudo Agora eu matei tudo Acho que é isso Ah, era isso Se eu passo aquela hora Tinha Acho que tinha passado a fase Vamos lá Continuar, né Continuando Deixa eu ver O que tem aqui Ai, de duração Atribuir Tempo congelado Harry congela os inimigos E balas ao seu redor Temporariamente Eu não sabia Pra que que era, né Tempo congelado Explosivo Inimigos congelados No tempo Explodem Quando o efeito Da habilidade passa Vamos ver o que tem aqui Muralha de fogo Jude cria Muralha de fogo A sua frente Oferecendo proteção Por alguns segundos Atribuir É Talvez A gente use Só que é chefe Agora Derrote Morte Morte Muitas armas especiais e baús de vantagem ficam escondidas. É, eu tô achando que agora seria... Aquele poder lá seria mais fácil, hein? Se bem que... Tem que carregar primeiro. Tem que meio que chegar perto dele. Primeiro tem que desviar. Hum? Dois. Três. Um. Dois. Três. Ah, agora vai ficar mais difícil, hein? Ah... 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 Opa! É só fugir. Ainda bem que já começa aqui da... Um... 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 Continuar e recomeçar. Continuar. Vamos lá? Ah, teve melhoramento aqui no poder dela aqui pelo jeito? Ou não? Sussurro de existência. Inimigos com a mente controlada recebem mais um ponto de vida. Ah, explosão mental. Inimigos explodem após o efeito de controle mental. Eu acho que aqui é mais vantajoso. Eu vou atribuir isso daqui pra ver. Impulso sagrado. Harry empurra os inimigos à sua frente derrubando-os. Ah, eu acho que o tempo congelado ainda é. Acho que é melhor, hein? Fica por aqui mesmo. Se eu já pegar ela aqui. Vamos ver aqui. Destrua os carrinhos de drogas. Pegar uma arminha aqui pra facilitar o nosso trabalho. O que que é isso aqui, mano? Vamos ver agora aqui. Destrua os carrinhos de drogas. Aê, garoto velho. Vamos ver. Olha eu aqui, olha eu aqui. Aê Opa Por aqui presta mais fácil Olha eu aqui, olha eu aqui Acho que não vamos ver Quando vem de monte Assim é Fica mais difícil Opa Aê garoto velho Vou esperar ele vir pra cá Que daí fica mais, que não chama a atenção de todo mundo Aê Mesmo assim chamou Deu tempo Se a gente for por aqui Vamos ver Vamos ver aqui Uh Uh Espero que você não me veja Viu Filho da mãe me viu E agora Agora ficou fácil Deu Já da mãe Tava fácil Eu desperdiciei a chance E agora Vamos ver Deixa eu explodir as costas dele Vamos ver Aê Aê Certinho Como planejado Bom Aqui tem Inimigos aqui Naquela hora A gente foi por aqui Não deu muito certo Não deu muito certo Vamos ver Vamos ver Aqui Controle de mente Uma menos Ae Opa Errei o tiro Deixa eu ver se não tem mais nenhum pra cá Oxe, matamos tudo? Matamos tudo aqui, né? Não tem nenhuma Umas balinhas dando sopa por aqui Olha só Isso aqui é bom destruir todas as caixas Às vezes tem coisa Aí estamos quase cheios Ele já no poder Quase cheio no poder XP Agora a gente Empurra o carrinho lá dentro Agora aqui Vamos ver Qual é daqui, né? É agora que o negócio Tá meio perigoso, hein? Ae Já facilitou aqui Ah Que marcada, hein? Que marcada Que eu Ae Tem um carinha aqui Já facilitou Nossa vida aqui Uns barris aqui Vamos voltar por aqui Acho que a gente vai ter que Ai, ai Putz Que engasgada Que eu dei ele, hein? Aí mereceu morrer Tem um carinha ali mesmo Tem um carinha Traviador aqui Ae Melhor é essa daqui Do que a outra Aí Show de bola Recomeçando Agora que ele tá sozinho, né? Ele sozinho é fácil, hein? Durante ele tá acompanhado Vamos ver aqui Agora Vai ver ali Ae Deu boa também Ui Ah Rapaz Fiz tão bonito De Matar os barril ali Fiquei tão feio Nossa Voltou desde Que tipo Sorte que o Gordão da 12 É meio lentão Hum Se vier um monte Vamos ver aqui Não pode vir muito Ae De um em um Tá bom Opa Opa Aí Agora Ficou só o Já dá um jeito Nele Ixi Achei muita Achei que tinha vindo Muito Ae Ae Cadê a metralha Essa que vem Que eu quero Não Agora Já tá ele Sozinho Como Aquela Como nos velhos Tempos Como nos velhos Tempos E agora Será que eu Entro aqui Acho que não Entra Um ... tieteo Ai Ela Tua ёт Tua Tua Outlaw Bom, dá para controlar a mente aqui agora, né? Vamos ver. Ah, matou até o que estava aqui. Ponto de controle. Aí sim. Agora se morrer, ele volta daqui. Uh, que marcada que eu dei. Beleza. Destrua o carrinho de droga. Tem mais neguinho aqui, hein? Vamos ver agora como que a gente vai se livrar deles. Bom, acho que matar esse daqui já chama a atenção do outro. Era para matar os dois, mas ele não matou. Esperar ele virar para lá. Vai dar um tiro nas costas dele. Agora esse outro, a gente atrai ele para cá. Vamos ver. Ah, não acredito, rapaz. Estava tão bom, só faltava ele. Ah, de novo. Aqui ele está com o bastão. Ae. Era só para fazer isso aquela hora. Era só para fazer aquilo que tem aqui. Eita. Bem-vindo mais gente, hein? Agora tem que esperar o trem. É, já. Acho que para cá não tem nada. Vamos ver. Não. Eu acho que vai ser fácil, hein? Aí, ó. Vem que vem, louco. Vem. Ponto de controle. Achei que tinha passado a fase. Deixa eu ver se não tem nada para cá. Outra, faltando bala, hein? Quero bala. Balas. Cadê vocês? Balas. Vamos ver. Nada. Acho que aqui vai ter bala. Nada de bala? Tô louco. Um monte de caixa desse. Nada de bala. Dá uma olhadinha aqui. Ah, agora que vai ter bala. Por favor, vamos fazer um negócio. Eu vou te dizer onde você pode encontrar a guerra. Sua base está perto. Ela está preparada para lançar um conflito global que vai devourar a humanidade. Vá. Será que eu tenho que correr? Eu acho que eu tenho que correr mesmo, hein? Ué, e agora para onde eu vou? Era aqui, rapaz. Era lá de baixo. Agora, cadê, cadê, cadê. Cadê, 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 cadê. Ai, ai. Cadê, cadê, cadê. Cadê, cadê, cadê. Agora que é ruim que tem que ficar trocando. Agora ficou ruim. Ai. Ai. Confunde demais Essa trocação Já era Tomou conta Já era Tomou 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 Vamos lá. Ah, olha só pra você ver. Confunde muito. Já era. Agora vai. Tudo é treinamento. Tudo é treinamento. Continuar. Bom, acho que por agora é só, né? Vamos ver o que mais tem aqui. Capítulo 4, Conflito de Interesses. Vamos ver o que apareceu aqui. Impulso sagrado. Harry, empurra os inimigos à sua frente, derrubando-os. Largura, alcance. Vamos de alcance aqui, né? Atribuir. É, mas por enquanto vamos deixar aqui o... Harry congela os inimigos, né? Deixa eu ver pra cá o que houve demais. Nada de... Beleza, então, pessoal. É isso aí. Por esse vídeo é só. Vamos ficando por aqui. Até o próximo. Capítulo 4. Prece silenciosa. Conflito de Interesses. Primeiro aqui, né? Que vai ser na próxima gameplay. Vamos ficando por aqui. Até o próximo. Tchau. Tchau.